com um acidente na rodovia Fernão Dias, então vamos acompanhar todos os detalhes na reportagem. Imagens da gravidade no local foram compartilhadas. Veja como ficou à frente da carreta que teria causado o acidente na rodovia Fernão Dias, em Careaçu. Graças a Deus, já resgatou o rapaz. Segundo a Arteres, concessionária que administra o trecho, uma carreta seguia sentido Belo Horizonte e atingiu a traseira de outro caminhão parado à beira da pista. O homem não conseguiu evitar a batida. Com impacto, o motorista que não conseguiu frear, chegou a ficar preso às ferragens. O homem foi resgatado e levado ao hospital. Ainda segundo a Arteres, o outro motorista não ficou ferido. Houve 3 quilômetros de concessionamento no trecho.